Olá, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer um bolo de milho, bem fácil, rápido, tudo batido no liquidificador, tá? Que a gente vai colocar uma lata de milho, tá? Sem a água. Uma caixinha de leite condensado. E uma xícara de farinha de trigo, tá? Vamos bater esses ingredientes, daí depois a gente coloca o fermento. Depois de bem batidinho, por mais ou menos uns 3 minutinhos, o milho, o leite condensado e a farinha, nós vamos acrescentar o fermento, tá? É uma tampinha. E aqui a gente vai bater bem pouquinho, tá? Só pra misturar. Misturou. Agora a gente já leva na nossa forma untada, tá? Enfarinhada, por 180 graus e mais ou menos uns 35 minutos, tá? Até você espetar o palitinho e sair bem limpinho, tá bom? Então daqui a pouco eu mostro na forma. Prontinho. Aqui tá a nossa forma e a gente vai despejar o nosso conteúdo. Essa minha forma, ela é pequena, tá? Se eu não me engano, ela é 18 centímetros. E a profundidade dela é bem menor também que as outras que eu costumo usar. Agora tá prontinha, a gente já leva pro forno, tá? Pessoal, tirei agora do forno essa belezura. E já já eu vou desenformar. Agora vamos partir pra ver como é que tá essa gostosura. Gente, eu amo bolo assim de milho. Olha só que delícia. Hum! Hum! Gostoso. Chega a ser quase que... É meio a meio, sabe? Meio fofinho, meio cremoso. É espetacular. Fiquem aí com a receita. E um brigadão. Beijão. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.